Uma chuva forte caracteriza força maior para livrar um shopping de pagar indenização por desabamento de teto? Olá pra você que acompanha a coluna Papo Jurídico, meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto e você pode me encontrar no meu Instagram, guilhermegaliardo__adv, para quaisquer dúvidas e mais conteúdo jurídico. Por mais surpreso que você possa ficar, chuvas e ventos fortes não são eventos capazes de caracterizar força maior ou caso fortuito para eximir um shopping center da obrigação de indenizar clientes atingidos pelo desabamento do teto do estabelecimento. Foi com esse entendimento que a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma consumidora e determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o caso para fixar o montante que o shopping deverá pagar a título de indenização. Em primeira e segunda instâncias, o pedido de indenização foi negado sob o argumento de que o desabamento ocorreu por força maior ou caso fortuito, fortes chuvas e ventos que atingiram São Paulo naquele dia. Segundo a relatora do Recurso Especial, a ministra Nancy Andrigui, a ocorrência de chuvas mesmo fortes está dentro de uma margem de previsibilidade em uma cidade como São Paulo. Argumentou ela que, indubitavelmente, um consumidor que está no interior de uma loja em um shopping center não imagina que o teto irá desabar sobre si, ainda que haja uma forte tempestade no exterior do empreendimento. Afinal, a estrutura do estabelecimento deve sempre, em qualquer época do ano, ser hábil a suportar rajadas de vento e fortes chuvas, acrescentando que chuvas são mais do que previsíveis do que um assalto dentro do estabelecimento, por exemplo. Nancy Andrigui aplicou ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, sendo prescindível, portanto, à demonstração da ocorrência de culpa. A responsabilidade objetiva, lembrou a ministra, pode ser afastada em algumas hipóteses, como nas situações de força maior ou caso fortuito, quando há o rompimento do nexo de causalidade. Complementou ainda dizendo que eventual excludente de responsabilidade deve ser analisado sob o prisma do caso concreto, levando em consideração a própria atividade desenvolvida pelo shopping center e a própria segurança que se espera ser prestada pelo estabelecimento. Assim, a prestação de segurança por esse tipo de comércio é inerente à atividade exercida, já que a principal diferença existente entre esses estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de conduzir o consumidor atrás praças privilegiadas de forma a incrementar o volume de vendas. Em situações como uma forte tempestade, é provável que o consumidor opte por fazer as compras em um shopping center, em detrimento de centros comerciais abertos, exatamente porque pensará que ali vai encontrar mais proteção. Portanto, de forma alguma pode-se esperar que, diante de um forte temporal, o teto do estabelecimento desabre sobre os clientes que lá se encontram, causando ferimentos em razão da difusão de destroços. O que acharam, pessoal? Vamos bater um papo. Alguns professores vão ter que mudar os exemplos dados em sala de aula relativos a caso fortuito ou força maior, né? Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.